A Real Academia de Ciências da Suécia anunciou nesta segunda-feira os ganhadores do Nobel de Economia. Três economistas dividiram o prêmio, o canadense David Card e os americanos Joshua Ingris e Guido Imbens. Os pesquisadores foram laureados pelo uso de experimentos para entender as relações de causa e efeito em áreas como mercado de trabalho e educação. Guido Imbens, que nasceu na Holanda, falou por telefone sobre a alegria de ser agraciado com o prêmio. Eu estava dormindo no andar de cima, era um pouco depois das duas horas da manhã, por isso toda a casa dormia. Tivemos um fim de semana agitado, as crianças fazendo todo tipo de coisas, então fiquei atordoado com o telefone tocando. Mas em seguida, fiquei absolutamente emocionado ao ouvir a notícia, em particular ao saber que compartilhei o prêmio com Joshua Ingris e David Card, que são dois bons amigos. Engris, de 61 e professor do MIT, e Imbens, de 58, foram recompensados de forma conjunta pelas contribuições metodológicas na análise das relações de causa e efeito. Eles concluíram, por exemplo, que um ano adicional de estudo aumentava em média o salário em 9%, ou que os americanos nascidos no último semestre do ano tinham melhores estudos. Nunca tomamos qualquer posição sobre questões políticas, mas é claro que queremos recompensar os trabalhos que lançam luz sobre questões importantes para a política. Permitir que os políticos tomem as melhores decisões, isso é obviamente algo muito bom. Outro vencedor, o canadense David Card, nasceu em 1956 e foi laureado por suas contribuições empíricas para a economia do trabalho. Os resultados da pesquisa dele mostraram que o aumento do salário mínimo não supõe necessariamente uma redução do emprego. O 53º Prêmio de Economia encerra uma temporada em que os comitês desafiaram as previsões de especialistas e apostadores, com 12 homens e apenas uma mulher laureados.